Galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o ferro modelismo do João. Já cobri pra vocês não verem as novidades que tem aqui. É, uma das novidades é isso. Construções para montar. Depósito de locomotivas HO Fratesc 1517. Aqui, que legal, né? A fotona, moço maluco, cuco maluco. E agora vamos para as novidades. Normal, jatinha, 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 jatinha. Novo, novo, jatinha, jatinha, novo, novo, jatinha, novo, novo, jatinha, novo, novo. Vamos acompanhar, tipo aquele joguinho lá que acompanha o personagem. E, tirim, chegou. Eu tô fazendo de túnel barra estação, mas é um depósito de locomotivo que depois eu vou colocar lá. Outra coisa também que tem, ó, é esse fim de linha. Legal. Isso não é novo também, né? Duh. E não tem só o depósito de locomotivas. Tem esse outro aqui que é muito difícil, que a gente nem montou ainda. Não, depósito já é difícil. Agora, ó, esse, ó, para montar, protesta, 159 HO, estação, engenheiro Passos. Pouquinha peça, né, galera? É, bem pouquinha. Ou, é sério, vai ser muito difícil montar um engenheiro Passos. Tipo, olha quanta peça tem nesse negócio. Olha isso, cara. Aí tem um tutorial como se fosse fácil. Se aquilo já foi difícil, imagina isso. Tá doido. Mas... Você pode ir parando. A luz dando pau lá. Eu, hein, tá doido. Mas é isso, galera. Eu só vim mostrar as novidades. E aconteceu um negócio comigo. Mais de dois meses. Acho que foi em março ou abril que eu gravei. Sei lá. É... Tava lá de boas. Fui gravar um vídeo sobre esse trequinho aqui. O EVA. Aí vou lá. Depois que eu gravo o vídeo, vou limpar o meu armazenamento. Paf. Exclui o vídeo que eu gravei. Minha raiva chegou no limite aquela hora. Por isso que eu parei de gravar o vídeo. Por isso que... Eita. Por isso que... Ficou muito tempo sem gravar o vídeo, né? Aí... Outro geográfico sobre o enviado. Mas, ó. Olha que composição linda de ver. Vamos entrar aqui. Mas, ó. Mas, ó. Se você quiser ver o céu. Mas, ó. E o céu é o céu. Então foi esse o vídeo galera Espero que tenham gostado Foi só um finalzinho legal E Desce o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Escreve alguma coisa Nos comentários Desse vídeo, se é que vai ter Porque eu não sei editar muito bem Pra eu dar Um like, um salve E um coração No seu comentário, beleza? Então esse foi o vídeo, valeu, falou E tchau